Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui na C&A pra fazer um achadinhos pra vocês, mostrar tanto as coisas novas quanto o que tiver de promoção. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que dê pra me ouvir, porque com máscara é um pouquinho ruim. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Então chegando aqui na loja, gente, tem esses dois manequins aqui, tá muito em alta tie-dye e esses tons candy color, assim, amarelinho, lilás, roxinho, laranja, assim como tem aqui na sandália, sabe? Tá super em alta, essa blusinha tá R$39,90, eu vou falando pra vocês os valores que eu consegui achar nas etiquetas, tá? Esse shortinho é amarelo, mas ele tem igualzinho no lilás, olha que gracinha, achei muito bonito esse bolso quadrado assim, ó, e ambos estão por R$79,90, tá bom? Aí tem essa jaqueta jeans aqui, que está pendurada na mão da manequim, tô com medo de derrubar, porque vocês sabem que eu sempre derrubo as coisas dos manequins, né? Tá R$129,90 e aqui tem a opção de usar com o tênis ou também com as sandálias e tá super, super, super em alta, sandálias coloridas, né, gente? Olha essa rasteirinha amarela, que coisa mais linda, essa daqui tá por R$79,90 e esse tamanquinho laranja tá por R$99,90, gente, olha só. Desse manequim aqui, gente, essa blusinha, olha que graça, tá saindo por R$79,90, eu achei ela linda, super transparente, e aqui esse topzinho tá saindo por R$59,90. E aí tem o shortinho, que é o igual do amarelo, que também tá saindo por R$79,90. Eu achei muito bonitinho esse lookzinho. Aqui na Arara de vestidos, temos alguns vestidos, ambos estão por R$119,90, tá, gente? Então tem esse daqui com essa estampa floral, bem bonita, tá por R$119,90. E aí, tem assim e tem também com animal print, ó, que bonito, R$119,90 também. E aqui o de bolinhas, tem esse branco com bolinha preta, ele é um comprimento midi, tá vendo? Aqui, ele fica maiorzinho, e tem no preto com as bolinhas brancas também, por R$119,90. Aqui já na Arara de moda praia, temos esse biquíni, que eu achei muito bonito a estampa. É tipo de folhas, de coqueiros e tal, achei bem bonito. E aí, ele está por cima, a parte de cima está por R$59,90, e a parte de baixo, que é assim, ó, está por R$69,90, com essa barrinha aqui mais larga, e essa barrinha mais fininha está por R$59,90. Só que como ele tem esse desenho neon, você pode escolher essa calcinha neon também, por R$59,90. Então, tem três modelos de calcinhas pra usar com essa parte de cima, achei bem bonita, bem bonita mesmo. E aí, tem essa pantacur, tá vendo que é uma calça, né, não é uma saia, uma pantacur linda pra usar de saída de praia, gente, achei maravilhosa. Olha só, a pantacur está saindo por R$129,90, ela é assim. E aqui tem outro modelinho de estampa e de modelo da parte de cima, né, aliás, é a mesma estampa, mas é outro modelo da parte de cima, que está saindo R$69,90, que é aquela estampa inteira, sabe, que cobre o peito inteiro. E também tem esse modelo aqui de parte de cima, todo rosa, que você pode intercalar com a calcinha. E esse daqui, essa parte de cima, está saindo R$59,90, mas ela é modelo sutiã, tá, ela não prende no pescoço. Essa daqui é modelo sutiã, que prende nas costas. Olha que estampa mais linda, gente, eu amei. Atrás ele é assim, ó, tem um decote nas costas. Ai, eu achei maravilhoso, gente. Maravilhoso, ele está saindo por R$139,99. Olha só. O biquíni, o maiô rosa, olha que lindo. Com bojo também, maravilhoso, R$129,90. Achei maravilhoso. Aqui na parte de novidades, tem t-shirts estampadas, tem também moletons, blusas mais de friozinho, né. Tem assim, ó, da Mulher Maravilha. Tá por R$59,90, gente. Aí aqui tem do Queen, aqui tem essa estampa também, da Mulher Maravilha. R$59,90 essas camisetas. Do Queen, tá por R$39,90, é uma regata. O moletom, com essa estampa aqui, tá por R$99,00. Tem assim, bem variado, tem tanto de frio quanto de calor. Como a gente tá na primavera, né, tá nessa troca de coleção. Então tem bastante opção. Aqui tem várias camisetas também, o tie-dye, que tá muito em alta. Tem muita peça em tie-dye aqui. Olha que legal, o squad do Bob Esponja. Um tecido muito gostoso, acabei de encostar. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Tá saindo por R$69,90 essa camiseta. Tem outras estampas, ó. Tem do Mickey. Tem várias opções, ó. Tem outra do Bob Esponja. Gente, ursinhos carinhosos. Quem que lembra disso? Nossa, revelei minha idade agora, né. Um pé nos 30 pra assistir isso aqui, gente. Meu Deus, que saudade. Ó, tie-dye. Aqui tem do Mickey também. Olha só que legal. Na base de R$59,90, R$69,90. Aqui tem, ó, meu gato e eu servindo meu gato, né. Tá por R$39,90. Aqui tem outras estampas também de camisetas. Tem bastante opção, gente. De R$39,90, R$49,90, R$59,90. Olha só. Bastante opções. Aqui tem mais tie-dye, né, manchadinhas assim, toda no rosa. Aqui tem outra estampa da Mulher Maravilha, por R$49,90. Aqui também mais uma da Marvel, R$49,90. Tem bastante t-shirt. Aqui, gente, tem mais uma arara de opções de tie-dye. Olha aqui, tem camiseta. Eu achei linda essa Rainbow. Os tecidos estão muito gostosos, dessas t-shirts de tie-dye. Tá um tecido muito, muito gostoso. Tem essa calça branca aqui, ó. Tá saindo por R$109,00. As camisetas por R$69,00. Aqui tem opção de moletinhos, sabe? Aqueles moletons que são finos. R$89,00. Ó. Mostrar pra vocês como que é a estampa. Tá muito bonitinho. Tem topzinhos, ó. Esses tops assim. Tá R$29,90. É só o topzinho mesmo. Acho que é uma mom jeans. Deixa eu ver. Olha só. Uma calça. Que ela é... Mais afuniladinha embaixo, né? Tem elástico. Deixa eu ver quanto custa. R$109,90. Muito legal o modelo dela. Desfiada, com cadarço aqui, ó. É bem um cadarço mesmo. Olha isso. Muito bonita. Mais opções. Gente, eu amei esse macaquinho. Olha que lindo. Ele é fechadinho embaixo, ó. Não é saia, né? É fechado. Então é um macaquinho. Tá saindo por R$99,00. Eu achei ele muito, muito bonito. Agora, gente, de promoção tem bastante coisa por 60% de desconto. Tem essas araras que sempre em promoção fica uma baguncinha. Mas tem essas últimas peças que são promoções, sabe? Então são peças que, assim, é a última chance de você aproveitar. Olha, inclusive estou precisando de uma saída de praia branca, igualzinha a essa. Essa tá por R$119,00. Então são, assim, opções que são as últimas peças mesmo. Tem coisa de frio, tem moletom. Mas eu acho que não tem muita novidade. Por quê? Porque é, né, final de coleção do verão passado. Coisas assim, ó. Vou dar uma passada pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? E aí, por R$39,90. Tem t-shirts assim, ó. California Honey. Tem no preto, tem no vinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a vinho. Ó, R$29,90. Olha só. A vinho tá por R$29,00. E a preta tá por R$39,00. Desse outro lado, tem essa daqui, que tá também por R$39,00. Que é nessa cor, assim, mais rosê. E tem a verdinha também. Tá muito bonitinhas essas aqui. Mais t-shirts na promoção. Aqui tem uma arara de R$29,90. Com bastante opções também, ó. Opa. Tem uma almofadinha aqui, mas eu vou tirar pra vocês olharem. Olha só. Tem da Playstation, tem do Friends, tem do Simpsons, tem de Mulher Maravilha. Tem bastante opção, assim. Tem bastante estampas diferentes, né. Tem da NASA. Tem do Harry Potter. Então, assim, tem bastante opções, gente. Mas sempre que tem umas promos, a galera dá uma bagunçadinha, né. Sempre fica assim. Aqui também tem mais opções, mas o pessoal não colabora, né. Pega e não guarda. Ó, quantas opções legais. De cachorrinho. Tem bastante, bastante opção de t-shirts, gente. Por R$25,99. Aqui tem a parte de liquida de vestidos. E olha só. De R$89,99 por R$49,99. Então, tem vestido assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns pra vocês. Aqui é todos iguais. Aí tem pretinho básico de R$69,99 por R$29,90, gente. Ó, um pretinho básico. Bem bonitinho. E ó, conseguem dar uma olhadinha? Nossa, gente. Olha, R$29,90. Eu tenho alguns desses vestidinhos. Não essa estampa, mas eu tenho esse modelo de vestido. Eu acho lindo. Ele é super acinturado. Ó. Tá saindo de R$59,99 por R$29,99. Olha. Tá numa super promo mesmo, hein? Isso aí, arrasou. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mais opções. Vestidinhos de camursa, de veludo. Ó, de R$99,99 por R$69,99. Esses de veludo. Tem branquinhos também pro Réveillon. Olha que lindo esses vestidos longos. Bastante coisa... Vamos ver se eu consigo... Ai, não dá de empurrar, gente. Mas, ó. Tem bastante coisa colorida, amarela, floral. Tá bem bonito, ó. Aqui tem outros modelos. Tem macacão. Olha que bonito. Macacão. Tem outro aqui, ó. De R$169,99 por R$89,99. Um macacão todo jeans. Aqui, gente, tem mais opções por, ó, R$59,90. Tem mais opções de vestidos. Ó. Vestidinho de manga longa. Olha que gracinha, gente. De R$99, esse daqui saindo por R$79,99. Achei lindo. Tem várias estampas, ó. Assim também, ó. Ao contrário, né. Branco com preto e preto com branco. Mas, acreditem ou não, eu estou numa vibe mais colorida, gente. Acho que virou a chavinha na minha cabeça. Tô gostando de coisa com mais cor. Olha que vestido fofo. Esse daqui tá de R$129,99 por R$99,99. Então, assim, não é tudo, tudo, tudo que tá saindo com 60% de desconto, não, né. Mas tem bastante coisa legal pra aproveitar, gente. Olha esse vestido que bonitinho, bem colorido. De R$99,99 também por R$69,99. Então, assim, tem que dar aquela procurada pra ver o que realmente vale a pena, o que realmente tá na promoção e que seja de 60%. Aqui tem calças, ó. Tem bastante opções também. Ó, calças por R$59,99. Essas, assim, mais socialzinhas estão saindo por R$69,99. Então, assim, tem bastante opção mesmo, mas tem que dar uma procurada. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no canal e deixem aqui embaixo qual é a próxima loja de departamento que vocês querem que eu faça achadinhos. Renner, Riachuelo, Marisa, Lider. Escolhe aí qual que vocês quiserem e eu vou fazer achadinhos pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E não deixa de se inscrever no canal.